Horário de pico, trânsito lento. Depois de um acidente, trânsito parado. A cena é do vídeo monitoramento da serra. Uma queda de uma motociclista é o suficiente para deixar a avenida Norte Sul ainda mais caótica. Flagrantes que comprovam a necessidade de se repensar o trânsito da grande vitória. Os pontos críticos se multiplicam. Com certeza, porque já existem os pontos críticos, os gargalos, e nós temos que levar em consideração o seguinte, a frota cresce em média de 10% ao ano. E a tendência é ir piorando enquanto não se expandem as vias. E há consenso entre motoristas e autoridades. A cada dia tem mais carros nas ruas. O problema é que as ruas não comportam tantos carros. E aí, para melhorar a mobilidade urbana, só mesmo com medidas alternativas. De acordo com o deputado estadual Luciano Rezende, há projetos. Mas ainda falta muita discussão, estudo e educação. Algumas coisas já estão saindo do papel. No ano passado, nós fizemos um debate muito intenso da necessidade da quarta ponte. Nós temos também a discussão de construção de duplicação de vias. Nós precisamos de buscar outras formas de se movimentar. Agora, como fazer isso é fruto de muito estudo, muito debate, para que possa ser feita uma modificação. A imprudência é um fator que piora o que já está ruim. O resultado é um trânsito lento e perigoso. Na Serra, só este mês, foram 80 acidentes. O deputado estadual traz números ainda mais alarmantes. Por dia, pelo menos três capixabas morrem no trânsito. Nós temos no final do dia crianças, adultos, homens, mulheres, que vão morrer na violência do trânsito. Então, todas essas ações de segurança nas vias, de educação para o trânsito, não podem ter educação para o trânsito só em semana de trânsito. Isso tem que ser feito no ensino fundamental até o ensino médio, quando a pessoa tira a carteira, porque ela incorpora uma visão mais responsável de trânsito.